Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM. Vozes dos alunos do ensino médio sobre o terceiro plano abrangente da cidade de Ezezaki. Afim de utilizar as vozes dos estudantes do ensino médio na formulação do terceiro plano abrangente da cidade de Ezezaki a partir de 2025. No dia 29, ouvimos opiniões sobre a cidade ideal de Ezezaki na prefeitura. 40 alunos do terceiro ano de 10 escolas da cidade participaram do projeto para aumentar o número de trens. Transmitimos nossos pensamentos ao prefeito e outras pessoas, como um grande shopping center. As opiniões dos alunos foram utilizadas para resumir iniciativas específicas do terceiro plano integral da cidade. Isto será utilizado como referência para o plano de ação do primeiro semestre de 2025 a 2029. Legenda Adriana Zanotto